Em setembro, Toi, de 58 anos, participou no podcast Sexo com Sentido onde partilhou algumas inconfidências mais íntimas. A minha máxima de vida é que as três melhores coisas da vida são duas. Sexo. Adoro mesmo. Gosto muito. Disse. Quando se tem o parceiro certo, a coisa funciona muito bem. É estranho o que eu vou dizer, mas eu tenho de fazer amor todos os dias. Se eu não fizer, ando mal disposto. O cantor chegou, inclusive, a frisar que já tinha ido ao médico por ser viciado em sexo. Eu casei-me a primeira vez com 17 anos. A pessoa com quem eu estava casado trabalhava e conversava com colegas. As mulheres conversam, não é? E ela chegava à casa e dizia, não é possível, tens de ir ao médico. E fui. E era uma coisa qualquer que tem a ver com vício, disse no podcast a Beatriz Gosta. Toei confessou à revista Nova Gente não ter ficado agradado com as repercussões que as suas declarações tiveram, tal como a sua mulher, Daniela. Não achou muita piada e eu também não. As pessoas vão dizer. Se não querias que se soubesse, não dizias. Ok, mas estou a dar uma entrevista para um determinado contexto, onde a temática era o sexo. Ora, se é sobre sexo, não iria falar sobre vinho. Começou por dizer. E, obviamente, se as perguntas são colocadas, eu respondo. E aí tenho duas hipóteses, ou sou mentiroso ou verdadeiro. Também podias ser hipócrita e fazer de mim o ser humano mais perfeito do mundo e digo tudo o que as pessoas querem ouvir, afirmou. Em jeito de conclusão, o cantor garantiu que não é viciado em sexo. Se me perguntam como é a vida sexual de um homem depois dos 50 anos, respondo que não sei como são os outros. Sei, por conversas com amigos, que uns são mais ativos, e a resposta vem por aí fora. Viciado não sou. Um viciado é um louco. Provavelmente, tive momentos na minha vida, mais jovem, em que tinha ainda mais apetência. A do bloco é este, oi? A do bloco é este, oi?